E agora eu vou com a Juliana Leal, em Uberaba, porque lá a Polícia Militar de Meio Ambiente flagrou vários animais em situação de abandono, em situação deplorável. Juliana, bom dia pra você. Eu vi as imagens e aí eu fico pensando assim, né? Onde é que o ser humano perdeu o coração, a compaixão e a inteligência? Porque o que a gente vê em relação a maus-tratos de animais é assim, é um absurdo, né? Pois é, Mônica. Eu não tenho a resposta pra essa pergunta, acho que ninguém tem, porque realmente é deplorável. A gente percebe vendo essas fotos que a gente não teria coragem de deixar esses animais dessa forma. Então, alguém deixou esses animais lá, até porque a Polícia Militar de Meio Ambiente recebeu essa denúncia e foi até o local checar. E lá no bairro de Lourdes realmente encontrou essa situação deplorável em uma residência. A porta estava aberta, quando eles entraram encontraram esse local cheio de entulho, de lixo, realmente um local impossível pra moradores, pra pessoas morarem e também pra animais estarem lá. Só que eles encontraram gansos, galinhas e cães nesse local. Eles estavam vivendo lá sem comida e sem água. A Polícia Militar até percebeu que como os cães não tinham o que comer, eles estavam indo atrás das galinhas, comendo as galinhas e os gansos. Uma galinha e um ganso morto, eles estavam mortos já nesse local, foram encontrados lá também. Depois de perceberem, fazerem uma vistoria nessa residência, não encontraram ninguém, eles apreenderam, capturaram então cinco cães e seis aves, seis gansos. As galinhas ficaram lá, uma testemunha vizinha ajudou a Polícia Militar a fazer essa vistoria e se comprometeu também a cuidar dessas galinhas. Já os cães e as aves foram levadas pro Hospital Veterinário Universitário aqui de Iberaba, onde eles receberam os cuidados que merecem. Vão continuar recebendo esses cuidados até que estejam saudáveis e depois vão ser adotados, né Mônica, por alguém que vai realmente cuidar deles. Exatamente. E tem que denunciar. Maus tratos, tem que denunciar. Tem que denunciar pra tomar providência. Não sabe cuidar de bicho? Bem, então, né, procura outra coisa pra fazer.